Essa é a sensação. Esse momento que nós estamos é tão importante porque a gente chega, conversa um pouquinho a respeito das coisas que são importantes para cada um de nós para esse momento, que fazem parte do nosso convívio, da oportunidade de estarmos aqui agora, mas também é importante nós centrarmos porque isso ajuda de uma certa forma a abrir os nossos ouvidos para a verdadeira escuta, a nossa mente fica alinhada com o nosso cor, para que nós possamos estar verdadeiramente sincronizados na nossa própria essência. E lembrando também que esse grupo tem uma essência, que cada sábado que nós conseguimos nos encontrar, estar aqui no nosso grupo, isso forma-se um campo, uma egrégora, e que atinge um determinado objetivo que muitas vezes no estado ordinário de consciência nós não sabemos qual é, mas ele é a somatória dos nossos inconscientes individuais e coletivos, de cada um de nós que compomos o grupo aqui presente na tarde de hoje, daqueles que não estão presentes, que vão entrar daqui a pouco, daqueles que já foram, que não fazem mais parte desse grupo, daqueles que ainda nós nem sabemos, mas que farão parte do grupo se ele continuar em algum momento da existência, mas nós estamos aqui agora, então vale a pena prestar atenção no ato de inspirar, pausa, observamos que somos seres, que temos como base na essência a necessidade do encontro, seja um encontro consigo mesmo, para cada um de nós individualmente falando, seja um encontro com o outro, com pessoas específicas desse grande grupo, divididos em pequenos grupos, por questões de afinidade, por questões de necessidade, às vezes o que eu preciso, necessito aqui agora, é você em específico que tem para poder ajudar, que pode, que consegue, isso vai criando redes, inspirando, pausa, expirando, pausa, e voltando a inspirar, e quando nós estamos conosco mesmo, há um manancial de informações, salas, salas, e mais salas, se nós pudermos fazer uma analogia, de conteúdos, de emoções, de sentimentos, que fazem parte, da nossa vivência individual, em que muitos momentos do nosso existir, nós somos convidados, por nós mesmos, por um cheiro, por uma música, por um som, por uma imagem, a revisitar esses lugares, e muitas vezes, nós estamos mais mergulhados, no nosso mundo onírico, ou no nosso mundo imaginal, ou no nosso mundo inconsciente, como Freud, carinhosamente cunhou, e a nossa verdadeira busca, caminhada, jornada, seara, senda, escada, todas as analogias, sinônimos, para falar desta viagem, que nós fazemos, desde o início, da nossa criação, até o fim, de todos os tempos, que nunca chegará, que é a possibilidade, de nós, nos apropriarmos, das nossas verdadeiras, habilidades, da riqueza interior, da qual somos dotados, desses germens, dessas pequenas partículas, que habitam, a nossa centelha, mais profunda, para que nós possamos, ser senhores, de nós mesmos, senhores, não no sentido, ególatra, ou egóico, da palavra, senhores, no sentido, de empoderados, aqueles, que compreenderam, e permitem-se, a possibilidade, de deixar, que estas, verdadeiras habilidades, tomem conta, do nosso ser, aqui, e agora, estas habilidades, universais, que vão nos acompanhar, por onde nós, estivermos, nem que seja, em germe, mas elas estão, dentro de cada um, de nós, inspirando, pausa, expirando, pausa, e voltando, a inspirar, e existe, um lugar sagrado, que nós, já visitamos, em outras, práticas, de meditação, ou iniciais, de outros dias, de outros encontros, do nosso grupo, um lugar sagrado, que habita, o nosso ser, mais profundo, que só você, com você mesmo, é capaz, de acessar, inspira, pausa, expira, pausa, e volta, a inspirar, e nós vamos, ao encontro, deste lugar, este lugar, sagrado, seguro, porto seguro, onde só você, é capaz, de adentrar, inspirando, pausa, expirando, pausa, e voltando, a inspirar, ali, neste ambiente, que pode ser, ao ar livre, ou não, só você, é capaz, de estar, porém, é a partir, deste local, que neste mundo, ordinário, de consciência, que nos encontramos, ainda aprisionados, nós podemos, fazer, contato, contato, com a parte, intermediária, do divino, que está, no imaginal, no angelical, e que permite, a possibilidade, de nos trazer, a melhor, e mais, importante, informação, de que somos, individualmente, falando, necessitados, nesse momento, inspira, pausa, expira, pausa, e volta, a inspirar, aquele amigo, companheiro, de jornada, está aí, do seu lado, agora, anjo de guarda, mentor, tutor, está aí, nesse momento, neste local, trazendo, para você, a informação, o cuidado, e o carinho, mais importante, que você, necessita, nesse momento, inspira, pausa, expira, pausa, e volta, a inspirar, como é bom, poder estar aqui, neste lugar, sagrado, que só eu, posso, adentrar, neste momento, onde eu, faço a conexão, da fluidez, com o meu, tutor, de consciência, de alma, de espírito, e agora, você pode, perguntar, pedir, falar, declarar, qualquer coisa, que no seu, nobre coração, ou pensamento, você sinta, vontade, de compartilhar, de pedir, para o seu, tutor, ou mentor, espiritual, agora, inspirando, pausa, expirando, pausa, e voltando, a inspirar, o diálogo, é seu, com ele, ou com ela, só isso, absolutamente, mais nada, acontece, neste momento, momento, sempre atento, ao ato, de inspirar, pausa, expirar, pausa, e voltar, a inspirar, permita-se, neste momento, abrir, o seu coração, para trocar, qualquer informação, que você julgue, necessária, neste momento, inspira, pausa, expira, pausa, e volta, a inspirar, e voltando a inspirar, preste atenção, em você mesmo, aqui e agora. inspirando, pausa, expirando, pausa, e voltando, a inspirar, e voltando, o avião, ante é um ano, O meu contato com o tutor espiritual. Preste atenção no seu corpo. Observe se tem alguma coisa que incomoda aí agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Levando em consideração você, o ser mais importante para si mesmo, o que você precisa neste momento. Devagar, você vai se sentindo mais leve. Leve, leve, solto, solto, solto. Como se você fosse flutuando. Leve, leve, solto, solto. Inspirando, pausa, expirando, pausa. E voltando a inspirar. Solto, solto, leve. Flutuando sobre o seu ambiente. Consciência aberta. Consciência aberta. Respira, expira, pausa e volta a inspirar. Solto, solto. A cada expiração. A cada expiração, mais leve eu vou me tornando. Cada vez mais perto do meu tutor, amigo, companheiro de jornada espiritual. Solto, solto. 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 E esse tutor, neste momento, te leva para a cena mais importante da sua vida, do passado. Já. Agora. Now. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. E volta a inspirar. O que é que aconteceu aí, neste ambiente, neste clima, nesta situação, que se apresenta para você aqui agora? Inspira. Pausa. Expira. Pausa. E volta a inspirar. Qual é o sentimento, a emoção, que vem à tona, junto com esta imagem, no seu momento? Inspira. Pausa. Expira. Pausa. E volta a inspirar. Tem alguma coisa que você precisa aceitar, ou perdoar, ou libertar, aí agora? Inspira. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. E volta a inspirar. Esse tutor espiritual ajuda nesse processo. O seu papel é estar aí. O seu papel é estar aí. Abrir-se para a experiência. Inspira. Pausa. Inspira. Inspira. Pausa. E volta a inspirar. Observa como você vai se sentindo aí e agora. Divagar. Solto. Leve. Viajante. Viajante do tempo e do espaço. Você retorna para o seu local sagrado. E adentra o seu corpo físico pelo topo da sua cabeça. Inspirando. Pausa. Expirando. Pausa. E voltando a inspirar. Preenchendo todo o crânio, o pescoço, os ombros, braços, cotovelos, antebraços. Põe as mãos e dedos. Inspira. Pausa. Expira. Pausa. Volta a inspirar. Pausa. Põe. �omo. Preto e costas. Abdomen. Barriga. Quadril. Pernas, coxas, joelhos, base das pernas, calcanhares, os pés e os dedos dos pés. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Vai se observando, se sentindo neste local sagrado, como se o amigo ou tutor espiritual pudesse te agradecer pela oportunidade e te abraçar profunda e carinhosamente de uma maneira acolhedora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Divagar na mente você vai deixando o seu espaço sagrado no seu ritmo e no seu tempo. E vai voltando para esta sala onde você se encontra fisicamente falando aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Preste atenção só na sua respiração. Até devagar você poder estar totalmente de volta no seu corpo físico. Encaixando todos os corpos no seu corpo físico e abrindo os olhos. Divagar. Respeitando-se. Inspirando-se. Pausa. Expirando. Pausa. Expirando. E voltando a inspirar. devagar sendo só você essa flor em luz que habita o seu ser inspira pausa expira pausa e volta a inspirar devagar sem pressa nenhuma vai se observando se sentindo se trazendo de volta só se observando só isso prestando atenção na sua respiração como você está se sentindo aí agora observando o que há de mais importante nesse momento muito bem vocês serão redirecionados para minissalas onde vocês terão praticamente uns 15 minutos mais ou menos mais ou menos uns 15 minutos se a gente pensar assim para poder brincar e compartilhar ali o que foi essa experiência para vocês para que vocês possam de uma certa maneira compartilhar entre vocês aquilo que de melhor existiu aí agora quando a gente divide em pequenos grupos carinhosamente falando é bom porque sempre dá para poder como se fala ter mais tempo para troca para as intimidades para aquilo que é necessário nesse primeiro momento tudo bem? então vamos aguardar porque as próprias as próprias salas vão sendo criadas e vocês vão sendo levados para essas salas e aí terão praticamente até uns 20 minutos para poder estar ali tá bom? tchau gente bom trabalho para todos vocês tá fica na expectativa com quem eu vou cair é tudo aleatório tá gente eu programo eu programo aqui de um jeito que assim o sistema é que vai escolher tá é uma surpresa vamos ver o que acontece né é que tá lento lento nossa ele tá rodando ele tá pensando quem são essas pessoas ai acho que elas não combinam acho que elas combinam né é tudo assim gente fazer o que né ou by myself né duas já foram ai o povo vai sumindo vai dando uma aflição né vai dando uma aflição tá sendo tudo abduzido tá né eu tô vendo a Isilda eu tô vendo você Rita Silvia e o Vitor com quem eu vou ficar lá 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 sei lá vai virar com o prédio não é o prédio acho que é o é o do Vitor o Nico Nicolau Nicolau tá quietinho aqui tá dormindo é o meu também tá então é o da Loremi é o meu tá latindo gente ficamos numa sala 5 não sei amor não sei aqui tudo é assim tá tudo peraí deixa eu ver se eu ele para um pouco peraí tá cardenal o meu outro cachorrinho tomava cardenal ele tinha epilepsia tadinho Isilda será que nós vamos ficar juntas você já apareceu pra mim um monte de vez já eu não sei eu não sei porque aqui ainda tá rodando pra mim tá assim ingressar para a sessão de grupo você foi designado para a sala 2 então ingresso lá é isso isso não apareceu nada tchau tchau só foi ela acho que ela ficou com a Kelly eu tô eu tô eu tô numa tela eu tô numa tela aqui que tá entrar não consegue acessar sua conta voltar avançar e tal quadrinho da Isilda não o meu não aparece nada Isilda sobrou eu e você não falei a Silvia caiu agora vamos ver quadro de nós três aqui olha eu acho pelo que eu tô vendo eu acho que ficamos nós três eu acho que sim eu acho não sei aqui parou né então tá rodando pra vocês ainda que pra mim já tá parado tá ah é então tá ótimo ficamos nós três somos nós tá gente ai que delícia adorei por que que a minha tela eu só vejo a Isilda daqui a pouco eu entro o Victor porque você tá no celular olha eu acho que tá certo sabe porque ficou a Carla com alguém a Kelly vamos supor e a Silvia com a Loremi eu não sei eu juro que eu não sei é aleatório tinha que ser um grupo três tinha que ser um grupo três acho que sim ah que bom que bom eba eba e aí gente como foi o exercício hein porque a nossa sala é gravada tá então a nossa fica gravada tá lamento tá onde eu apareço é onde tá sendo gravado as outras foram jogadas a esmo tá então eu vou falar tá foi muito bacana é eu tenho um local sagrado desde pequena eu posso até falar é que eu ia sempre no no sítio numa chácara de um tio que era irmão da minha avó era em Poá e lá passava um riacho que passava a ponte pela avenida pela estrada lá e tinha um riacho e quando a gente ia lá nós adorávamos ir pra esse riacho a água aquela água eu até sinto aquela água geladinha e aquelas pedras até me veio no pensamento uma pena nunca ter pego a Loremi tá voltando? voltei você tava sozinha? na sala 2 eu e eu não tô te ouvindo o Vitor fechou então fica aqui junto com a gente pronto então e aí eu sinto nunca ter pego nenhuma das pedrinhas pra mim mas eu lembro muito aquelas pedrinhas coloridas e branquinhas tudo muito lapidadas por causa da água da correnteza da água então pra mim se tornou e eu tenho pensado muito nesse riacho eu sempre e eu sinto aquela água geladinha aquele verde porque tinha todas as árvores inclusive quando eu tava fazendo a leitura da Joana Dark que ela ficava na infância numa floresta me veio também muito esse meu localzinho aí que eu gosto demais de relembrar e pra mim nessa fase que eu tô passando hoje de manhã eu peguei muitos álbuns de fotos então eu também estou tendo essas lembranças e tá muito fixa na minha memória então quando veio esse exercício mas veio toda a minha história inclusive eu mostrando aqui em casa eu falava nossa é a história de vida então veio desde o namoro xabá casamento grávida vendo né há muito tempo que eu não via esse tipo de fotos né então uma viagem que nós fizemos várias viagens então realmente tava muito na minha lembrança a Silvia voltou ela voltou pra nossa sala então pra mim e fazer agora e fazer agora porque tava ali desculpa só pra eu tava escrevendo pra Lauren que ela tava sozinha mas assim quando eu cliquei pra entrar caiu tudo eu saí tudo tive que entrar tudo de novo tá tá seja bem-vinda tá ótimo então e fazendo esse exercício é então eu retomei tudo isso e é esse mentor esse anjo da guarda pra mim é muito presente eu sinto muito a presença de uma proteção de as vezes eu tô pensando em alguma coisa vem como se é uma resposta sabe e eu vou seguindo também eu aprendi a seguir quando vem alguma ordem de comando vamos dizer assim e eu já percebi que seguindo sempre para o bem eu é evitei algumas situações eu percebi isso porque de uma das vezes eu obedeci e aí ia acontecer determinadas coisas que eu estava para perceber mas eu tinha desviado o meu caminho não sei se deu para vocês entenderem então é muito presente isso e para mim foi muito gostoso e principalmente relaxar porque a minha cabeça está a mil meus movimentos estava a mil então eu estou numa fase muito agitada então para mim foi muito gratificante foi muito bom e rever toda a minha história também novamente foi muito bom que legal Isilda obrigado viu quem mais quer compartilhar a experiência do que foi esse exercício qualquer coisa que tenha vontade de falar posso falar Vitor claro que pode Ritinha foi muito interessante para mim porque eu ando muito dispersa eu não consigo focar mas quando você começou a fazer o exercício eu comecei devanear mesmo e eu começava assim é só pensamento vim e vai só que quando você chegou foi uma coisa muito interessante porque quando você chegou teve momentos até que eu dei uma relaxada que eu cheguei até a pingar um pouco aqui agora quando você colocou a música que eu amei a música adoro música sim e é interessante porque você falou do sagrado e eu participei entre ontem e hoje do simpósio de medicina paliativa né ontem foi um dia inteirinho começou duas horas terminou quase sete horas da noite e hoje começou às nove e terminou duas horas né e foi muito emocionante né e eles falaram muito do sagrado né e houve um capelão que veio e participou só pra vocês só pra explicar o que que aconteceu e esse capelão ele veio um cara muito simpático bonitão ele mora nos Estados Unidos ele é brasileiro e ele também trabalha com paliativo né e ele tava falando justamente dessa conexão que a gente precisa ter com o nosso sagrado e o sagrado é alguma coisa do tipo ele falou assim o meu sagrado é falar de futebol o meu sagrado é fazer caminhada o meu sagrado é samba e aí foi e quando você tava falando do sagrado realmente eu pensei nisso na hora mas quando você falou dessa figura do mentor aconteceu algo muito interessante porque a gente não fica pensando nessas coisas e aparece e me apareceu o San Germain né ou San Germain o jeito que queiram chamar e primeiro assim eu pensei no anjo da guarda porque eu me conecto bastante com ele no sentido assim do pensamento também proteção essa coisa toda mas por alguma razão me apareceu a figura de San Germain e eu vi a chama violeta e me veio na cabeça a transmutação né algo que precisa ser transmutado mas eu me vi no meio da chama né no meio dessa chama violeta né e ele na minha frente olhando pra mim e a chama queimando mas eu não senti dor eu não senti nada né e aquilo foi queimando foi queimando e de repente é interessante porque eu me vi como se fosse uma caverna de cristal violeta eu via pontinhos violeta né e é interessante porque a figura dele me apareceu assim um homem barbudo com uma túnica né longa e com um colar parecia cristal violeta tudo violeta né e depois veio uma coisa na minha cabeça assim chamada nada nada mas eu sei que na fraternidade branca tem uma como que eu posso chamar uma consciência chamada nada eu não conheço ela né então assim durante todo o tempo que você fez a a centração eu fiquei no meio dessa chama violeta e e e vim assim na minha cabeça é transmutado queimar o que não tá o que não tá mais fazendo sentido né e uma coisa que aconteceu interessante que meu braço direito adormeceu inteirinho quando você acabou a centração que você pediu pra voltar eu voltava sentir o meu braço ai meu Deus do céu aí eu tive que pôr ele pra baixo e o o formigamento começa a subir né aí eu fui mexendo mexendo e ele voltou e aí quando você pediu pra gente voltar devagar eu fui voltando fui voltando e e quando eu vi a a figura que você colocou daquelas luzes me lembrou a caverna que eu tava com São Germain né então é uma coisa assim muito interessante essa essas visualizações que a gente tem né de vez em quando porque nada é programado elas aparecem né e e ele apareceu achei muito interessante muito legal também porque eu inclusive eu acho a chama violeta magnífica linda né e eu acho que eu tive realmente que queimar algumas coisas ou transmutar ou tá sendo transmutado alguma coisa na minha vida né porque tudo que não presta ou que não não vale a pena ou que não faz sentido tem realmente que ser transmutado né tem que ser queimado essa é a verdade é isso que aconteceu achei interessante isso que legal Rita é uma história bem interessante também de contato com alguma coisa que tá dentro da gente e a possibilidade de fazer a conexão com algo que está junto né em outros níveis outros estados de consciência que é disso que a gente vai falar na tarde de hoje né quem mais quer falar alguma coisa da sua experiência Maria Lore tá eu tenho um pouco de dificuldade né nessas nesses relaxamentos nesses centramentos eu vou eu vou quando eu percebo eu tô meio que dormindo assim eu escuto você falar mas eu a única imagem que eu vi foi de uma floresta que eu achei até que fosse da da história da Jona Dark também porque eu geralmente eu gosto mais de praia do que de né de de mato aí eu não vi o mentor não senti presença nenhuma só como se meu corpo estivesse flutuando eu só voltei voltei meio rápido porque o computador avisou que tava acabando a bateria aí eu tive que conectar eu deveria ter feito isso antes né mas mesmo assim ainda tô num estágio num estágio meio letárgico assim eu acho que eu não tô totalmente aqui mas foi gostoso foi bom uma vez uma vez uma discussão primeiro obrigado viu Lore por compartilhar mas uma vez houve uma discussão interessante na Seara não na Seara foi que assim toda vez que de uma certa forma nós estamos trabalhando a possibilidade de fazer uma ligação com o o plano divino com o espiritual e eu me desconecto do campo físico obrigatoriamente né eu vou dormir obrigatoriamente o povo já tá voltando ó obrigatoriamente de uma certa forma eu estaria inconsciente pra aquilo que eu preciso naquele momento não de jeito nenhum às vezes a gente precisa dormir ser apagado do estado de consciência ordinário pra que o nosso espírito e outros corpos mais sutis ou até o próprio corpo físico esteja mais disponível pra ser trabalhado pela equipe que esteja atuando ali naquele momento então assim vamos tomar sempre muito cuidado com esses chavões que a gente escuta de que eu tenho que estar aqui presente atento porque senão eu não captei a palestra a exposição parará né assim tudo bem coisas tem como se fala depende do objetivo do sentido do que eu estou fazendo ali naquele momento mas quantas vezes eu mesmo expositor lá no salão do A2 dando exposição tinha gente que desligava que babava chegava a babar por que que eu estou falando a respeito disso a pessoa obrigatoriamente ela está resistente está fugindo daquilo que a gente está trabalhando não obrigatoriamente às vezes ela precisava daquele tempo de descanso até tem uma piadinha carinhosamente falando que é assim né uma mãe tudo bem vai procurar o psicanalista aí ela chega lá no psicanalista e ela deita ali no divã e ela começa a roncar aí depois toca o reloginho do psicanalista tudo bem e o psicanalista fala bom mas a senhora vem aqui toda vez que a senhora vem a senhora dorme ela fala é o único espaço momento que eu tenho para dormir então eu só fico com a boquinha calada porque eu venho aqui para dormir tá então assim para a gente não ter essa fantasia né de que tem que estar lá que tem que estar super mega blaster consciente em todos os níveis tudo isso depende da necessidade do momento que a gente está vivendo naquela situação e não é só na casa religiosa é na própria situação de meditação porque como eu não tenho vidência então eu vou brincar com uma coisa importante assim com vocês os nobres mentores que estão nos assessorando individual e em grupo eles sabem o que a gente precisa se a proposta é eu me colocar disponível para receber o que no meu nível de consciência estado de consciência se eu sou capaz de poder captar agora gente se eu tiver que apagar eu vou apagar desculpa é simples assim porque talvez eu acordado a minha mente ordinária mais atrapalharia o processo do que da ajuda que eu posso estar recebendo naquele momento do que eu de verdade estaria conectado ajudando o processo de deixar fluir a energia que eu estou trabalhando naquele momento então assim não se cobre não se sinta nunca nossa olha gente toda vez que acontece isso eu viajo eu me desconecto do corpo eu nunca estou presente tá pode ser uma resistência olha o que eu vou falar até pode mas toda vez sempre não né eu acho que até por você por te conhecer um pouco mais né Lori então é assim eu sei que você tem outras tantas práticas que trabalham a questão de centração de religário o próprio yoga então assim desculpa amiga eu acho como se fala arraso demais eu julgar dizendo olha você estava resistente não quis ficar na condução da meditação talvez aquela meditação não fosse a melhor pra você naquele momento você precisava de uma outra coisa fala sabe então lembrando uma vez lá na Marcia Taboni a gente estava fazendo uma atividade e você estava com um rádio ligado com a música mas no zero aí o pessoal nossa mas a gente não está escutando nada você falou assim não importa vocês estão sendo beneficiados igual eu acho que toda vez que eu entro numa meditação mas que eu desligo eu tenho impressão que é isso eu não trago nada pra consciência que eu possa verbalizar mas eu estou sendo beneficiada porque eu fico com uma sensação diferente só que é assim realmente eu não me conecto com nada daquilo que você vai dando como orientação a única vez até hoje foi aquele dia lá que eu vi uma pessoa com capuz parecendo um monge alguma coisa foi a primeira vez na minha vida que eu consegui ver alguém do meu lado direito só e essa história do rádio pra quem conheceu lá desde a época da casa da avó lembra disso principalmente depois da minha volta da primeira viagem que eu fiz à Índia lá com o grupo do Léo que era uma coisa que é assim isso eu ensinava pra todo mundo porque eu aprendi com ele não importa que o som esteja inaudível a zero que eu não consiga escutar nada com estes ouvidos aqui tudo bem mas aquele som ele está naquela frequência como a minha mente a minha a minha que sou o dono desse espaço aqui tudo bem o dono a pessoa mais importante que deposita sua energia nesse lugar aqui não no nosso grupo nesta minha sala tudo bem quando assim a minha mente está conectada com aquilo então automaticamente eu entro mesmo que no som zero na frequência vibratória do que aquele mantra do que aquela música do que aquele mentor esteja conectando e quem adentra esse espaço está convidado carinhosamente falando a poder fazer o mesmo tipo de exercício mesmo que não saiba nem o que esteja tocando ali e nem nunca vai saber quem ia na casa da avó fosse pra terapia fosse pra pros nossos grupos de estudo vai lembrar disso atrás da cadeira de vocês do paciente daquela beger que eu fui amamentado nela tudo bem que hoje está lá no meu consultório na Princesa Isabel que eu vou trazer ela pra cá está toda reformada bonitinha mas é assim atrás dela ficava no radinho daqueles tipo um tocador de CD e os monges tocando 24 horas por dia eu saia da sala eu ia embora pra minha casa eu não desligava aquilo ficava no repeteco anos ficou assim até que quebrou o aparelho de som eu falei chega acabou também tá mas aí eu fui lá pra Rua da Paz depois a Princesa Isabel aí vim pra cá também então assim fica tocando ao som zero não importa que a pessoa não esteja ouvindo porque é a minha sintonia que está conectada com aquilo tudo bem então quando a gente faz isso no nosso consultório também quando você recebe a pessoa que está adentrando até na sala virtual vocês não estão ouvindo aí mas eu estou escutando aqui porque está conectado no meu Spotify tudo bem mas vocês não estão ouvindo só eu escuto e só desse lado aqui porque já está programado pra isso então o mantra dos monges tibetanos está tocando aqui então vocês mesmo não sabendo disso eles estão conectados com essa energia porque eu estou trabalhando com base nessa energia tudo bem? tá fala quer falar alguma coisa Lore? quer? fala isso que você acabou de dizer às vezes eu faço até com essência eu comprei um difusor e aí eu coloco a essência aqui num espaço que eu atendo mas com essa intenção como estou sendo beneficiada com aquele cheirinho que traz tranquilidade e paz eu tento também passar isso de alguma forma pra aquele que está do outro lado da tela conectado comigo parece que tem funcionado funciona a Mathilde Scheffler que era uma médica alemã eu acho acho faço e é uma fantasia que ela desencarnou quando eu fui estudar florais de baco a Carmen Monari lá de Campinas ela brincava com uma coisa que é assim você de uma certa forma não precisa nem tomar os florais só o fato de você pensar aí eu preciso sei lá de tal coisa né assim ela tinha um baralho ela tinha criado um baralho dos florais como outras tantas instâncias também fizeram outros florais outras famílias criou um baralho pedia pra pessoa tirar a carta tudo bem aí era aquela carta olhava pra aquela flor já estava sobre o efeito daquele floral sem precisar ingerir o floral então assim e como é que ela sabia que isso era verdadeiro porque ela fazia o teste ela era cientista ela furava a ponta do dedinho lá colheu uma gota de sangue tudo bem antes do experimento aí eu colocava a lâmina pra analisar lá no microscópio aí ela chamava essa mesma pessoa olhava pra pessoa e falava bom escolhe aqui uma carta do baralho aí a pessoa tirava a carta olha pra carta medita em cima da carta e não tinha o nome da flor não tinha os dizeres era uma das essências do bar a serviço do que aquilo estava trabalhando nada passava 20 minutos ela ia lá furava o outro dedinho da mesma pessoa colhia uma gota de sangue e colocava no microscópio todas as moléculas do sangue estavam reorganizadas aí ela ia estudar a molécula daquela flor daquela que a pessoa tinha ela já tinha os estudos com ela das 32 38 essências do bar então assim ela ia lá buscar ela pegava aquelas moléculas e ia investigar era a mesma característica daquilo que tinha espelhado vamos dizer assim na molécula lá da essência da pessoa que tinha tirado a carta gente desculpa a pessoa nem nem perto do flor nem sentiu o cheiro da essência olha como é a medicina vibracional do qual nós estamos sobre a influência tudo bem? mas você quer compartilhar sua experiência ou comentar alguma coisa do que foi o exercício? o exercício para mim foi bom é assim eu estou numa temporada de introspecção de me voltar para dentro de mim mesmo já faz algumas semanas então assim esse mergulho dentro para mim tem sido muito significativo muito importante para me descobrir mais que é essa minha proposta então eu dei esse mergulho quer dizer se esse sagrado é fazer esse mergulho eu dei esse mergulho né é assim perguntei para o mentor porque assim essa minha conexão com o mentor que é o o meu mentor chama Tucuriman que é um índio então essa conexão com ele já vem de muito tempo e assim acho que não passa um dia que eu não pergunte alguma coisa ou que eu não estabeleça uma relação com ele quer eu esteja trabalhando quer eu esteja escrevendo uma aula só não faço isso na hora que estou atendendo mas no mais às vezes ao longo do dia isso acontece e eu sinto muito sempre a presença dele é assim eu sinto que eu tenho muita ajuda em muitos momentos da minha vida está ficando cada vez mais claro que essa ajuda ela nunca faltou relembrar alguma coisa lá para trás a primeira lembrança que veio foi o dia que eu passei no concurso no hospital e estava eu e minha mãe Silvana aqui e nós comemoramos com o champanhe e assim foi aquela festa aquela alegria de eu ter entrado porque era tanta gente e eu queria tanto entrar e assim aí consegui então foi essa comemoração que foi legal eu me lembro até hoje das duas da farra que as duas fizeram não só eu mas elas duas então foi isso que veio na minha mente e eu fiz uma pergunta para o meu mentor que é o que eu venho perguntando há muito tempo e ele disse o seguinte você já sabe a resposta porque eu já te dei essa resposta várias vezes não foi uma vez só e você já sabe no fundo de você qual é a resposta então acabou tipo vai continuar perguntando é assim tá chovendo molhado né quantas vezes pensa que em algum momento eu vou responder de forma diferente não então é isso é isso que legal obrigado por poder compartilhar também e tem uma coisa tão importante que é assim né porque nós fizemos os outros eu não vou perguntar porque vocês já discutiram lá na sala individual de vocês tá mas assim tá preservado e respeitado etc e tal mas é assim é porque houve um problema numa sala então algumas pessoas foram voltando para uma outra sala por isso que demorou um pouquinho mais a nossa só por isso mas assim deixa eu brincar com uma coisa importante que é o seguinte gente encontro o poder do encontro eu posso fazer um encontro para comigo mesmo eu posso fazer um encontro mergulhando nas minhas noites escuras eu posso fazer um encontro investigando a possibilidade de descobrir as ilusões maias que aparecem no meu ser graças a possibilidade do vínculo que eu faço com as ilusões ao longo do falso dia porém tem um encontro que me permite a possibilidade de encontrar o outro muitas vezes não aberto para chance para de verdade experimentar e atrair para si toda a potencialidade que este outro tem para nos oferecer para que eu possa estar de verdade no encontro vale a pena parar e questionar o quanto eu estou de verdade religado na própria essência na própria alma no nível de consciência mais profundo que eu sou capaz de transitar aqui e agora segundo nosso querido Roberto Crema três grandes autoridades morais foram assim colocadas na possibilidade de poder produzir uma chance de servir como exemplo como a grande facilitadora deste encontro não só para consigo mesmo das noites escuras mas das noites claras extremamente conscientes as saídas lúcidas da consciência do nosso corpão físico tudo bem como também do encontro com o outro no dia a dia na rua nos caminhos que nós vamos passando ao longo do nosso existir Sócrates Jesus e Joana de Ângeles são três grandes que segundo a colocação dele no livro até um estudo de um grande filósofo francês que ele cita ali no final do próprio livro e o Pierre Weill também fala a respeito disso naquele período de transcomunicação que assim essas três grandes personalidades deram grande valor de possibilidade de que para que eu consiga estar a serviço do universo eu preciso neste momento da existência trazer a luz da consciência a conexão com o meu verdadeiro cor com a alma onde eu vou estar sempre em sincronia e sinergia com esta alma com que a minha nobre essência mais profunda quer precisa e necessita ao longo de todo o meu existir e que eu não estou para mim eu estou a serviço de uma força maior do universo e que muitas vezes essa força maior requer de cada um de nós uma possibilidade de uma batalha de sair de si mesmo desse estado embotado a serviço da conscientização do povo com a qual esteja vinculado nesse momento não, você está aí você está aí a gente está te vendo é, está um tal de cair cada coisa que eu não posso mexer em nenhum botão eu fui diminuir eu aumentei porque eu fui ao banheiro para poder ouvir e eu tirei o fone aí eu pus o fone aí quando eu eu abaixo o fone ele sai mas você está aí você está aí então pensar a possibilidade disso que o que que eu preciso transmutar no meu ser mas para poder chegar neste lugar com que energias com que tutores com que mentores com que sintonias com que angelitude que eu estou conectado para poder fazer este caminho e outro para este caminho eu preciso morrer transfigurado ou por cicuta ou pela própria pelo fogo ou pela crucificação ou por outras tantas possibilidades que existem no processo de evolução para poder mostrar que a morte do corpo físico absolutamente significa nada significa nada a essência continua existindo claro que quando nós reales mortais paramos e pensamos que eu imagine eu vou me doar a me colocar a prêmio arriscar a minha vida a serviço da conscientização do outro não não desculpa deixa eu ficar aqui mesmo não quero absolutamente nada disso deixa eu me trancar debaixo da mesa aqui na minha casa e o mundo que se exploda para mostrar que nós ainda não chegamos nesse patamar de consciência como o próprio Crema através desse filósofo cita Sócrates Jesus e Joana Dark quem quer falar a respeito desta possibilidade que é o final do nosso livro de estudo graças ao querido Roberto Crema que produziu essa compilação desses textos nesse maravilhoso estudo O Poder do Encontro que é o que nós estamos estudando agora nosso grupo de estudos de supervisão quem quer precisa ou necessita falar qualquer coisa da Joana Dark do Pierre Weill da própria do que foi a leitura desse livro daquilo que nós chegamos a conclusões a partir desse momento com base nessa questão do que é o encontro para consigo mesmo para com o universo onde estamos envolvidos Loure Primeira coisa Boa tarde para todo mundo Oi Eu tinha uma ideia que a Joana Dark ela tinha um problema sério psicológico porque eu não sabia da história eu fiquei sabendo ao ler esse texto e eu achei muito impressionante esse sentimento mesmo de desprendimento dela uma garota que não sabia nem ler nem escrever com essa questão principalmente da fé é uma coisa que eu sempre me questiono que assim o quanto que eu tenho de fé e e aí ela demonstra nessa nessa vida curta que ela teve que nada poderia impedi-la e ela estava assim tinha plena certeza que tudo aquilo que ela fala do conselho o conselho de guerra dela passava para ela estava correto que eles nunca haviam mentido para ela e aí você vê assim que existia naquela história todo um conchavo político de um lado e essa questão né da da iluminação de um outro então assim eu fiquei muito entusiasmada com a história né se pudesse pediria perdão para ela porque eu achava que realmente ela precisava de um tratamento psiquiátrico e bem sério né é camisa de força tá Lore que legal você poder ter trazido isso para a gente iniciar a nossa conversa e daqui a pouco Maria Silvia vai falar é assim a gente pensando numa coisa que é assim veja duas coisas importantes você mencionou primeiro eu preciso estar focada no espírito isto é fé foco no espírito ou seja o que ela mesma dizia eu não abro mão daquilo que está no meu coração se de uma certa forma o meu coração mandar que este é o caminho este é o caminho aconteça o que acontecer era tanto foco no espírito né vamos dizer assim na consciência mais utilizada que existia que qualquer outra coisa que aqui surgir naquele momento não vai me desviar porque eu estou extremamente centrada nesta possibilidade primeira coisa importante que você mencionou isso e segunda toda vez que o universo bipolar do qual nós estamos inseridos nesse momento né bipolar de bipolaridade tudo bem ou da própria polaridade para não ser tão redundante luz e sombra claro e escuro branco preto bem e mal né assim toda vez que surgir uma possibilidade qualquer de treva sempre sempre uma luz vai estar presente a gente não pode ter dúvida disso às vezes não só no plano material pode estar até em outras dimensões mas uma luz sempre está presente porque o que que é a treva se nós pararmos para observar isso da ausência de luz mas esta ausência de luz ela implica na possibilidade que ainda não foi tocada pela luz ninguém falou que não existe luz esta treva este conglomerado ou aglomerado essa massa trevosa não foi tocada pela luz luz consciência luz conhecimento luz amorosidade luz sabedoria luz qualquer coisa que de uma certa forma seja sair deste local comum trevoso então olha que interessante era um período de revolução se nós pararmos para pensar a gente está falando de idade média tudo bem Joana Dark estão falando de idade média e ela era um ser de luz que estava presente ali naquele momento num corpinho falsamente dito frágil feminino onde a mulher era naquele momento colocada para baixo de cocô da mosca verde do cavalo do bandido tudo bem né e assim no bom sentido da palavra sem nenhum aspecto pejorativo nisso é porque era assim mesmo e ela mesma se coloca quando ela é questionada pela igreja do alto porque era assim que ela dizia a minha igreja não é esta aqui a de vocês eu estou vinculado à igreja do alto já que a instituição que era poderosa a nível de religare daquela época era chamada a igreja tudo bem né católica apostólica romana então nós vamos brincar com isso a minha igreja é a igreja do alto eu não estou vinculado à igreja de vocês então eu sempre vou seguir sim mas a igreja do alto Sócrates também dizia que ele poderia deixar carinhosamente falando este plano porque ele não estava a serviço dos mérios humanos então tomar cicuta no bom sentido da palavra não faria sentido e significado nenhum porque a consciência dele né assim como o espírito falando continuaria existindo e seguindo o caminho para o qual ele se permitiu a chance de vir aqui cumprir o papel dele e mais recentemente e que isso está na memória de cada um de nós que aprendeu dentro do catolicismo Jesus vocês querem me matar tá tudo bem ok né mas se não vão conseguir porque assim né eu vou voltar para a minha verdadeira morada para a casa do meu pai eu estou voltando para a casa do meu pai aonde eu prepararei o caminho e o terreno para aguardar a todos vocês inclusive aqueles que me conduzem a possibilidade do retorno desta forma para a casa do meu pai ou seja ninguém está excluído desta possibilidade tudo depende do tempo da hora do caminho Maria Silvia é interessante porque acho que é uma grande para mim foi uma grande sincronicidade ler esse capítulo porque eu estou preparando a aula que eu vou dar da Revolução Francesa que está ali no caminho da luz e lá no caminho da luz o Emmanuel fala da Joana D'Arc é ela ele fala da Donzela de Dom Remy né e ele cita que Joana no meio da Revolução ela veio para auxiliar aqueles espíritos que estavam sendo retirados do corpo porque foram decapitados porque morreram durante a Revolução soldados enfim e estava encaminhando era responsável por encaminhá-los para as Américas então assim teve uma grande sincronicidade porque eu acabei até de fazer uma síntese da aula que eu vou dar e aí tem exatamente essa parte da Joana e assim o que a gente percebe é que ela foi extremamente fidedigna a tarefa dela ela teve uma tarefa para executar e me chama atenção no momento que ela diz fogo não a única coisa que ela tinha medo medo era do fogo né e ela assim até com relação ao medo do fogo que ela sabia porque ou Santa Catarina ou São Miguel ou Santa Margarida já tinham avisado quer dizer era assim que ela ia mesmo desencarnar através do fogo e ela acaba até aceitando essa situação né para mostrar de novo né para mim fé é fidelidade a Deus e era essa igreja que ela diz né do céu essa igreja de Deus ela não aceitava a igreja daqui então na verdade ela foi uma revolucionária numa época sim que você falou que a mulher não era empoderada de jeito nenhum a mulher valia se na época do Abraão valia menos do que cabra né nessa época continuava valendo menos do que cabra e assim e ser colocada à frente de um exército e ela ter a postura o tempo inteiro que ela teve né de força de coragem de não titubear em nenhum momento de não de não demonstrar fragilidade e assim para mim é alguém assim de uma envergadura que veio como uma grande missionária mesmo de uma envergadura que não tem tamanho para vivenciar tudo que ela vivenciou com a idade que ela tinha né porque inclusive morreu super jovem então assim é é há que pensar né o quanto a consciência dela era extremamente sutilizada ela estava mergulhada nesta consciência mais sutil o tempo todo então tudo aquilo que se falava do lado de fora para ela toda e qualquer condenação todo e qualquer agravo a pessoa dela ela descartava e ficava com ela com essa consciência sutil dela né é então mostra tudo isso essa coragem é como são os grandes missionários mesmo como você citou Sócrates que o Crema também cita como a gente citou Jesus que também ah tá bom quer me matar vai matar vai matar o corpo não vai matar o espírito eu vou continuar ali numa outra dimensão né fazendo e realizando outras tarefas e como ela né ela assim continuou numa outra dimensão e assim realizando a tarefa dela que era resgatar esses espíritos e transportá-los pra um outro lugar o que ela faz agora não sei mas ela foi assim uma figura que muito como todos os grandes missionários só muito lá pra frente ela foi reconhecida como uma missionária né porque a igreja excluiu a igreja tratou como uma louca o Shakespeare Samba ela de louca de desequilibrada né então tem importância ela é o inimigo que você fala que ela é uma bruxa né na época pra época ela seria uma bruxa mesmo né porque uma mulher assumindo um exército né à frente de um monte de homens sendo extremamente respeitada por esses homens ter uma firmeza que ela teve de comandar e de ter a certeza de que o que ela estava fazendo era correto era o caminho que ela tinha que seguir para libertar o povo dela o povo francês e o amor dela o tempo inteiro por essa França e por esse povo francês né que persiste segundo Emmanuel até hoje né então assim é eu acho que é é é um espírito assim de extrema lucidez é só isso que a gente pode dizer ele tá tá o tempo inteiro mergulhado nessa consciência sutil que ela talvez durante sei lá várias vidas ela conseguiu chegar nesse patamar que ela chegou né para ter essa tarefa e não fracassar porque do livro não cabe aqui mas do livro aí do é uma comparação que a gente não quer fazer mas faz né quando eu li quando eu tava lendo eu já conhecia a vida da Joana Dark quando a gente não conhecia muito do Napoleão algumas coisinhas que eu lembrava e assim a Napoleão também foi um missionário que veio fracassou né enveredou por um outro caminho e ela não ela manteve essa convicção dela nas vozes que ela ouvia e que apontavam pra ela qual era a direção que ela precisava seguir e assim e como todo missionário foi deixada de lado aquele rei não a apoiou foi fraco ele foi fraco também né não a apoiou e assim e depois de anos é que hoje tem catedral disso igreja daquilo monumento disso monumento daquilo em homenagem a ela é assim mesmo a tarefa do missionário eu vi por esse aspecto tá fazendo uma conexão até com o livro que eu tô lendo também claro super importante extremamente plausível e a gente pensar até numa coisa que é assim né é que isso que você falou o missionário não vem para reconhecimento ele vem para a missão o reconhecimento depende de nós só tudo bem e aí a gente volta pra aquilo que é assim pra que eu vou dar importância pra uma coisa na qual eu não tenho consciência pra isso nesse momento mas é então anos passados a gente vai descobrir que aquilo na verdade tinha um sentido um significado que na época do acontecimento não tínhamos condições de poder valorizar daquela maneira e tem uma coisa interessante porque é assim né a Maria Silvia me fez lembrar na fala dela de um episódio que não foi comentado ainda que é assim pra toda missão há um preparo mesmo que eu já seja um espírito de altíssima envergadura Jesus inclusive é assim aqui no planeta terra ele também passou por preparos ele também além do preparo espiritual para poder estar aqui no planeta também passou por preparos pra mostrar que de uma certa forma as nossas tarefas as nossas ordinárias de consciência sejam elas quais forem comprar uma batedeira fritar o bife lá na panelinha com tampa ou sem tampa preparar uma aula organizar uma palestra nos reunirmos pra poder discutir um assunto x qualquer nós precisamos nos preparar não dá pra trabalhar exclusivamente só na questão da intuição aliás o querido Einstein falava uma coisa importante assim nesse processo do trabalho da criação 1% intuição 99% trabalho suor árduo né então assim eu ter a intuição ou a inspiração 1% agora que veio essa inspiração eu preciso materializar e colocar tudo isso na prática porque às vezes a gente imagina que ser um ser elevado no plano que nós nos encontramos aqui agora de uma certa forma não precisa fazer absolutamente nada ou que estes espíritos estas altas envergaduras nos planos onde elas de verdade se encontram que elas não tem que fazer absolutamente nada que só tocar arpas ou cantar hosanas está resolvido o problema e não é assim todos esses missionários estão atuando em alguma fronte em algum ponto de batalha seja ele neste plano ou em outros planos que nós podemos nos encontrar então vale uma questão importante porque que muitas vezes a gente quer o dom mas não quer pagar por ele e o pagar não é nesse sentido é o ir lá trabalhar fazer se dedicar aprender como se nós de uma certa forma já soubéssemos tudo não nós não sabemos nada e cada coisa que a gente descobre mais a gente descobre que não sabia nada que tem mais coisas a serem descobertas então é uma coisa muito séria é assim no sentido de que todas essas pessoas esses missionários quando eles vêm eles não só se prepararam lá mas eles se preparam aqui Jesus ficou 30 anos se preparando pra três ele fazer o mencionato dele a gente não sabe tanto do Sócrates porque não tem tanta informação mas imagino que também se preparou assim como a Joana d'Arc né que tá em foco então e assim sim as coisas não estão prontas você tem lá a sua intuição como ela tinha o tempo inteiro ali as vozes intuindo mas ela precisava colocar a mão na massa né não era ficar ali sentadinha na casa dela no conforto da terra dela que ela adorava e nada a fazer então você precisa se movimentar pôr em movimento né claro porque essas grandes energias dependem exatamente do nosso trabalho senão eles não tem como atuar tudo bem Isilda e depois a Kelly bom vocês tocaram no ponto que eu iria colocar que me chamou muita atenção que realmente tem uma parte onde que é falado que o estilo dela de comando que é em síntese né o que vocês também já falaram é a intuição mas ela tinha a decisão e ela tinha a coragem da ação então são coisas que muitas vezes pra nós vem algumas vezes uma intuição mas aí eu a pessoa eu no caso também fico naquela vou não vou faço não faço e tem que ter essa coragem de ir de agir e de fazer né e pela pequenidade dela ela tinha 17 anos né então ela já tinha toda essa força e essa consciência toda e também o que me chama atenção é que ela não poderia falar com ninguém então ela se isolava e aonde que ela ia ela ia pro campo ela ia ter contato com aquela natureza né que já estava também todo envolvido toda uma energia muito forte né então eu acredito eu que ela captava tudo isso né e outra coisa que me chamou atenção que eu também vou um pouquinho mais lá pra frente é que eles falam o Roberto Crema fala a integração dela que ela teve tanto a ocidental quanto a oriental né que a ocidental seria então centrada no heroísmo né na ação intencional e a oriental que ela está aberta pra esse universo sutil né então é muito eu achei isso muito interessante né inclusive até eu escrevi importante como resultado da eficácia integral nas artes do bom combate o combate da paz então também era uma luta que ela ia pra encontrar a paz para o o país dela né desses combates e uma outra coisa também que me chamou muita atenção que é do León Denis que ele fala do francês que é uma fala do francês José Fabry que ele diz assim nenhuma razão humana explica as vitórias que Joana obteve então é uma coisa assim é a gente percebe o quanto realmente a espiritualidade e podemos dizer assim e ela a integração disso tudo né dessa transcomunicacional né falando então eu eu vejo uma integração assim uma integração muito grande né de tudo isso e isso é que e se ela realmente ouvisse né os comandos e ficasse quieta naquele mundinho dela naquela vivência dela porque depois até ela fala que ela gostaria de voltar quando termina tudo né que ela já vence já tira os ingleses de lá então ela falava que a vontade dela realmente era retornar ao ambiente dela familiar e voltar uma vida dela né retomar pra si novamente coisa que ela não obteve e não conseguiu né e então era isso que eu queria colocar que é muito interessante né muito bacana e isso também nos mostra pra mim e incentiva realmente você tem né vai em frente faça age não só pense age é muito legal dá uma força pra gente né dá uma é dá um ânimo também né de ver uma pessoa assim que o quanto que ela deve ter sofrido realmente nas mãos daquelas seres humanos homens né uma muito bacana gostei muito e eu já tentei ler o romance do Léon Deni sobre ela mas eu não consegui então lendo isso aqui eu achei que também o Roberto Crema é muito sábio né porque ele fez um resumo que não faltou nada exatamente ele fez um belo de um resumo parece que a gente leu um livro muito grande muito legal tem uma coisa bastante interessante nisso que você comentou Isilda que é assim essa questão dos dois polos o ocidente e o oriente né entre todas as outras coisas que você disse que foram verdades mas que já foram discutidas né a possibilidade da gente poder pensar numa questão fundamental eu tô na prontidão pra poder trazer a ligação a concentração dos meus dois hemisférios pra aquilo que eu preciso por que que a psicologia transpessoal carinhosamente falando se preocupa tanto com essa questão da prática porque o teórico pra nós ocidentais nascidos no oriente é comum a gente vem de uma escola e de uma tradição onde o pensar 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 ou remoer tudo pelo pensamento é o tempo inteiro elucidado e questionado pra nós no nosso dia a dia e o sentir onde fica e o cor e aquilo que de uma certa forma nos faz de verdade a possibilidade deste religare porque é aquilo que eu sempre uso como exemplo eu posso enganar vocês ou achar que estou enganando se cada um de vocês estiver extremamente centrado na sua essência nesta força na própria essência gente eu vou continuar achando que eu estou enganando vocês mas eu não estou por quê? porque vocês cada um está centrado na própria essência e esse é o verdadeiro caminho porque as palavras muitas vezes elas inebriam elas nos tornam muitas vezes assim a gente fala nossa eu estou tão atordoado pode parar pra poder observar isso quando numa conversa qualquer aquele assunto te deixou atordoado ali tinha alguma coisa esquisita ou porque mexeu com alguma coisa nossa pessoal ou porque aquilo que estava sendo dito não condizia com a essência fidedigna da verdade então vai inebriando é como se fosse uma sensação de entorpecimento como se tivesse tomado alguma coisa ou cheirado algo tudo bem? por quê? porque de alguma maneira nos faz ficar preso naquela naquela vibração que não é real e verdadeira por que isto acontece? isso acontece porque a pessoa está de alguma forma já a caminho ou num nível de evolução que está aprendendo e fixando-se cada vez mais na própria essência então esse na verdade é o nosso verdadeiro treino tudo bem? até aqui e tem uma outra coisa também que você levantou que é muito importante que é uma questão assim e nós hein? porque olha que interessante a gente vem aqui e a gente tem de toda a bibliografia espírita em específica né? assim até quando a gente lê todas as obras do Emmanuel do próprio André Luiz de que voltou lá e os grandes mentores falam puxa que pena né? depois que a gente recobre algum nível de sanidade de consciência nossa eu fui lá com uma proposta com um propósito de tarefa de lição de aprendizado porque ainda não estamos missionários mas estamos aprendizes de tudo bem? e fracassamos mas espera um pouquinho você falou uma coisa importante de Zilda como cada um que já falou anteriormente falou de uma outra forma que é assim a gente de verdade escuta essas vozes eu sou fiel a estas vozes tudo bem? desde que não seja a loucura no sentido verdadeiro ordinário da palavra psiquiátrico né? assim se a gente pensar porque tem uma diferença grande em relação a isso mas que sejam essas vozes porque eu estou de verdade centrado e ligado na minha essência e é por isso que facilita eu poder fazer conexão ou pelas vozes ou por uma imagem ou por uma intuição ou um sonho porque não precisa ser só fala né? tem outras maneiras de se manifestar mas e quando estas vozes vêm o que a gente faz? a gente fala ah eu não ai Maria Silvia vai você tá? eu não vou não quer ir lá? vai você eu estou fora porque ih já viu então quando eu estou fazendo isso o que eu estou dizendo? desde que a essência seja uma coisa pertinente ética adequada né? nesse sentido a gente está respeitando eu estou abrindo mão daquilo que eu me propus como um aprendiz de missionário eu estou retardando a minha possibilidade de poder me tornar missionário ninguém aqui vai fazer a fantasia que vai para uma missão essa vida né? não tá? nem aqueles que vão lá para os como se fala para os médicos sem fronteira dar comidinha lá no Haiti né? entregar sopinha lá para os anjos da noite debaixo do do glicério eu não acho que isso seja uma missão tá? tá? não é tarefa de aprendizado é lição mas a gente está falando assim dessas grandes missões se eu até essas tarefas eu recuso como eu quero assumir uma missão? como eu quero chegar lá em algum determinado momento da vida com aquilo que eu brinco carinhosamente falando mas desculpa gente não é porque eu sou louquinho das ideias e cheirei todas não é porque o grande mestre maior já falou isso vocês podem tudo que eu faço e até mais ele falou isso então eu vou traduzir no meu exemplo simbólico que eu gosto de brincar inclusive quando eu estou em exposição evangélica falando lá naquelas casas vocês já pararam para pensar que daqui algumas existências milhares de existências o universo o representante mor de Deus vai sair do gabinete de Deus vai falar oi acabei de conversar tudo isso é brincadeira acabei de conversar com o chefão e é o seguinte olha ele mandou entregar esse pacotinho na sua mão aí você fala papai deu presente papai deu presente aí você abre é o fluido universal bem pequenininho ali para você começar a brincar e junto tem uma mensagem comece a se preparar porque você vai cocriar este seu planeta do qual será responsável como Jesus foi por exemplo aí você fala não quero mais não não vou então como é que a gente pode querer assumir uma atitude missionária se as nossas tarefas a gente deixa para lá se o mentor está buzinando o tempo inteiro no ouvido e a gente escuta porque tem audiência escuta aí você fala esta noite não estou tão cansada fiz as unhas não dá para poder dormir com as mãos debaixo do lençol deixa secar amanhã a gente conversa o que o mentor vai fazer vai embora né gente porque sabe não pode perder tempo tudo bem o problema não é dele é nosso eu vou contar vou até falar baixinho vou contar um segredo para vocês vocês não sabem é deles também porque eles também não são missionários eles também estão aprendendo tudo como ser mentor então quando a gente dá trabalho para eles eles têm que desenvolver outras técnicas e habilidades de como é que eles vão chegar na gente até respeitando as leis universais o livre-arbítrio individual de cada um etc e tal mas não vamos achando que assim né o Curumã o Muktananda aqui do lado ou qualquer outro que esteja por aí tudo bem o pretinho velho sentado aqui na cadeirinha que está aqui orientando essa aula da tarde de hoje que de uma certa forma jantou com Jesus não jantou nem viu Jesus nem sabe como ele é a não ser aquela imagem que todos nós conhecemos a gente está nesse aprendizado gente estou falando alguma bobagem não eles estão treinando também o tempo inteiro eles vêm mentorar a gente para realmente eles treinarem eles também estão evoluindo estão no processo de evolução até o dia de chegarem nessa consciência sutil desses aqui que nós estamos falando se é que eles chegaram eles chegaram num nível de consciência tirando Jesus Joana e Sócrates que ele menciona aqui eles chegaram num nível de consciência sutil existem outros níveis de consciência muito mais sutilizados do que esses que eles chegaram então então vale é não você está certíssima com certeza então a gente pensar carinhosamente falando com essa possibilidade do que que nós estamos fazendo com aquilo que nos é convidado e do qual nós nos propusemos a fazer tudo bem o convite não está vindo assim porque olha vou pegar você de surpresa pega a gente de surpresa no estado ordinário que a gente se encontra aqui agora mas a gente assumiu um grau de responsabilidade em algum nível no tamanho que a gente pode carregar as nossas coisas para fazer com que elas caminhem de algum jeito e aí a gente fala aí hoje não não vou tá não quero desenvolver não quero fazer eu ir lá trabalhar no P3 é não não vou tá então mas o que está fazendo retardando a possibilidade do aprendizado para se tornar um missionário e às vezes a gente acha mais bonito a manifestação física da transcomunicação do que o que ela de verdade causa é importante ter até os efeitos físicos não só hoje mas lá atrás como eles eram mais comuns por quê? porque precisava despertar o interesse tirar da normose falar olha a mesa anda tá a mesa trepida ó a mesa tá trepidando não tem nada lá que faça a mesa trepidar o que será então essa energia? essas cestas girantes por que será que precisava? pra de uma certa forma poder dizer né investigar sim com a ciência com a fé raciocinada mas o próprio a possibilidade de perceber que tinham consciências capazes de atuar sobre aqueles elementos que não eram únicos exclusivamente dos presentes encarnados da sala existe uma experiência infelizmente esse cientista faleceu na época inclusive do doutorado doutor Jacó tá é assim ele brincava ele era um não sei se mexicano ou chileno agora eu perdi a estrutura ele brincava com como se fala com a a transcomunicação mas em espaços fechados então ele construiu uma câmara lá na universidade acho que era no México ou no Chile não tenho bem bem certeza agora tá e assim ele produzia aquelas salas fechadas de chumbo como eram feitos lá os bunkers da época da guerra tudo bem duas grandes salas entravam duas pessoas que não tinham se visto não se conheciam não sabiam nada uma da outra para pessoas comuns que se candidatavam a experiência dentro da universidade tudo bem e se um ia pra sala A outro pra sala B e o único jeito que eles tinham de se comunicar é que o da sala A pensava numa figura daquelas que já estavam prontas de uma carta preparada triângulo quadrado círculo etc e tal então tinham cinco seis cartas aquela pessoa da sala A pensava naquilo e a da sala B tinha que dizer qual era a carta que a sala A tinha dito fechadas com chumbo parará portas herméticas não se viam antes nem depois da experiência 80% 80% tudo bem é assim foi comprovado de que era capaz de poder fazer essa comunicação como é que a gente pode dizer que num grupo de pessoas nós conhecidas ou que pelo menos nos dizemos conhecedores uns dos outros em algum nível de contato de encontro que nós fazemos parte que a gente que a gente não é capaz de poder sentir a verdade que habita o ser que está ali do outro lado que eu não sou capaz de poder ler a essência que está ali do outro lado isso é uma ilusão gente a gente está falando então de bobagem então você está cego você está surdo você está manco mudo em alma não é uma coisa a ser desenvolvida é prestar a atenção é observar o que existe aqui agora outro dia eu estava conversando com uma pessoa fazendo sessão aí ao longo dessa semana eu falei nossa ficou muito mais fácil eu te perceber pelo computador porque eu fecho a minha câmera aqui e eu estou aqui só com os fones de ouvido prestando atenção na sua voz eu sei quando você está falando verdade ou mentira eu sei você não precisa que achar e eu não estou fazendo isso para poder dizer olha eu sei o que você fez no verão passado não é isso não é isso não é até porque eu sou mentiroso é pelo fato de parar para pensar que nós somos capazes de poder captar a essência que está no outro se nós somos capazes de captar a essência que está no outro nós somos capazes de captar a essência que está nas consciências ditas modificadas de estados não corporal quantas vezes nós fazemos vínculos com essas energias de que forma precisa ter um dom precisa nascer Chico Xavier precisa nascer Jesus não bem não precisa não se precisasse você teria nascido assim não não nasceu aliás estamos nos preparando para na verdade tudo bem nós nascemos hoje nessa experiência porque nós estamos nos preparando para chegar neste lugar então o que a gente pode fazer nesse momento com essa estrutura toda esse é o verdadeiro encontro os fenômenos em si eles só foram importantes para a ciência poder dizer graças aos estudos de que essas coisas acontecem mas a gente já passou esse tempo quem quer ciência vai lá para a USP fica lá na caixinha normas técnicas ABNT não estou dizendo por favor não vamos fazer ciência não é isso mas quem quer aquilo fica lá dentro só não vai participar desse grupo ou de outros tantos até muito mais evoluídos do que o nosso nessa questão de trabalhar a intuição o sentimento a emoção a transcomunicação no sentido de como se fala não o fenômeno em si pelo fenômeno mas a serviço do que nós estamos trabalhando se de verdade fosse importante que nós soubéssemos quem é o líder energético ou a egrégora energética a qual nós estamos vinculados eles já teriam se apresentado gente aliás se alguém viu pode até contar aqui no grupo porque eu também quero saber aliás eu enchi o saco do mentor tanto 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 que eu falei assim ah não vai dizer o nome então a partir de agora eu vou chamar você de parede até que agora eu contei a experiência para vocês há dias aí atrás você manifestou mas talvez naquela época eu não tivesse a oportunidade nem a prontidão para poder entender o que significava e que importa o nome quando você é mais para a gente do que para eles claro de dar esse nome claro quando a gente entra num voo da TAM pelo menos era assim na época do comandante Rolim é assim quando você entrava e você lia lá no crachá da aeromoça bonitinha toda maquiada cheirosinha corpinho escultural 18 quilos a menos do peso ideal assim naquele uniforme todo com aquelas 5 mil quilos de maquiagem estava lá escrito Letícia aquilo era fake não era nome dela era obrigatório eles eram obrigados a escolher um ID para poder se apresentar e tinha um porquê até psicológico para que qualquer coisa que acontecesse durante aquele trabalho aquele voo que ela levasse para a personagem que ela estava representando aquilo não era para ela enquanto pessoa física falando então gente desculpa eu informar vocês eu não me chamo Victor Lossaco eu enganei vocês esse tempo todo meu nome é Aderbaldo Leite Silva Souza e Costa é só isso Victor Lossaco é um nome chique para poder ficar mais fácil para todo mundo então a gente brincar com essa mentira nesta existência esse é o nome a qual eu adotei para esta existência é meu mesmo estar lá na sentidão de batismo de nascimento mas brincar com uma questão importante porque assim isso é o que menos importa qual é o título que você tem dane-se vou falar um termo bem natural foda-se porque assim não é isso que vai fazer você a pessoa mais centrada e equilibrada do planeta o que você faz com isso o que você faz com isso o ser tão letrado ter tanto conhecimento o que é que você faz com isso isso é que é o significativo exato adianta tanto conhecimento se você não faz nada com ele exato é trazer antes de ser para o outro para si mesmo mas não é o si mesmo no sentido egoico da palavra como eu uso essas ferramentas em benefício da minha evolução da minha senda da minha jornada o encontro para comigo mesmo o encontro segundo tudo que nós estudamos nesse livro o poder do encontro que nós estamos encerrando hoje e aí sim o encontro para com o outro seja encarnado ou das outras consciências que acoplam o nosso espaço eu já perdi aqui o caminho eu acho que é a Kelly depois é a Loremi depois a Carla e depois a Rita vocês não levantam mais a mão porque eu já me perdi tá Kelly é isso Kelly e aí a Isilda também tá com a mãozinha levantada então baixa a mãozinha aí lindinha eu esqueci de abaixar vamos ver se eu vou conseguir atipular aqui a ideia e se é esse caminho mesmo mas assim até nisso que você tá falando que é o que a gente faz o que é esse nosso processo que coisas que a gente abraça ou não e aí no texto tudo foi muito interessante gostei bastante mas assim me chamou bastante atenção o item 25 que fala de Joana e Tereza de Lisier porque eu já comentei eu tenho uma história afetiva porque ela é conhecida como Santa Terezinha do Menino Jesus e eu tenho uma história afetiva por conta da minha mãe que sempre foi muito devota de Santa Terezinha desde menina e aí assim lendo atentamente né mostrando também essa integração dos opostos então assim Joana Dark com todo esse aspecto de força de coragem dessa realização externa e de que também uma pessoa jovem depois eu fui ver aqui até em termos de data né da existência delas então Joana Dark tem lá o falecimento em 1431 eu vi num vídeo até que não tem a data de nascimento porque naquela época não era uma coisa que se marcasse né mas que ela teria morrido mais ou menos por volta de 19 anos né então ela teria nascido 1412 por aí né e Santa Terezinha já é de 1800 o nascimento dela é 1873 e ela também morre muito jovem ela morre com 24 anos mas numa outra história que foi uma história vamos dizer para dentro porque ela ficou ela ela por livre escolha aos 15 anos ela foi para um convento né ela quis entrar e acabou sendo aceita e que ela tinha muito essa coisa da contemplação né quer dizer a riqueza da vida interior então quando ele fala quando o Crema fala aqui no livro do encontro dos opostos e elas duas né são figuras importantes na França né como tem uma parte aqui no texto que fala o nome mas assim são vamos dizer são duas tutoras da França e cada uma com essa com essa particularidade oposta e aí mais para frente ali quando fala dessa era que nós estamos vivendo né que é da era de aquário que é a área da integração dos opostos e que é um desafio né e a gente assim né a gente está vivendo isso também né então assim é aquilo que né o a evolução ela é externa em termos de planeta de humanidade mas para que essa evolução possa existir tem que existir a a evolução dos integrantes desse planeta que somos nós nessa nossa integração dos opostos né daquilo que é falado também da era da mãe né então assim aquilo que já foi a era do pai a era do filho a era da mãe trazendo essa questão toda do feminino do sagrado feminino essa integração né então assim eu achei muito bacana isso do trazendo mesmo né uma reflexão daquilo que a gente faz pra gente né quantas coisas a gente está precisando integrar né o tempo todo a gente está falando até nas nossas aulas né de luz e sombra né então assim do reconhecimento dos nossos aspectos sombrios né porque a gente está forçado né assim acho que sabiamente né a olhar pra isso tudo pra que a gente mude esse nosso estado de consciência mesmo pra um outro momento né e até assim agora né rapidamente só falando né daquilo que foi a minha experiência pessoal que eu compartilhei lá com a Kali com a Lourdes né que quando você falou desse encontro com o tutor né é o que me veio muito num pedido seria assim de conhecimento mas assim aquele conhecimento traz uma coisa suave sabe é aquilo que vai sendo integrado não aquela coisa de saber 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 como se fosse uma voracidade né mas que tudo e aí depois me veio essa palavra é um conhecimento que traga integração que contribua né de falar ah vai trazer tem por cento não né mas aquilo né que vai me ajudando nas minhas questões pessoais e no meu no meu estar no mundo né pra também colaborar com a integração de outras pessoas né nesse sentido assim de desse autoconhecimento né então foi isso assim que me chamou e assim eu achei que as coisas foram se conectando muito bem e aproveitando no no youtube tem um filme sobre a a história da Joanna Dark não cliquei não cliquei pra não avisar o youtube isso 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 é importante tá até depois pra gente poder saber se dá pra gente poder ver mas assim uma coisa que você trouxe lembrou com muita sabedoria que ela é essa questão né desse aspecto do sagrado feminino porque é exatamente o que a gente tá vivendo nesse momento a gente já saiu da era de um deus lá em cima tudo bem todo poderoso exclusivamente onipotente onisciente fora de nós pra uma situação paternalista e agora uma vivência no aspecto do matriarcado né nessa possibilidade de que o feminino em nós mulheres e homens pra que a gente possa de uma certa maneira fazer aquilo que acho que foi a exilda que lembrou bem da questão do ocidente e do oriente né pensando nisso quer dizer como é que a gente vai captar e fazer a conexão dessas duas grandes forças yang e yin ou yin e yang eu só posso estar fora desse aspecto bipolar ou de polaridade né luz e sombra claro e escuro quando eu de uma certa forma integrei essas duas questões então pra mim não existe mais nenhum resquício daquilo que eu chamaria como sendo ai tenho aqui um preconceito em relação a esse meu lado mais feminino então se isso ainda existe dentro do meu ser é óbvio que eu vou olhar pra fora projetando isso de alguma maneira então portanto a luz e sombra continua perpetuando há muita bobagem né sendo falada porque basta a gente olhar carinhosamente falando pra nosso existir tudo bem de que nós já estamos na era da quinta consciência sexta consciência não estamos gente a gente pode ter vislumbre destas energias mas ninguém que está aqui nesse grupo nesse momento transita única e exclusivamente na quinta dimensão vocês vão me perdoar até porque eu estou enxergando vocês mesmo dentro da bolinha então vocês não estão como eu também num estado de quinta consciência nós fazemos alguns momentos do nosso existir acesso a essas possibilidades de conexão mas enquanto isso que a Kelly trouxe com muita sabedoria não integrarmos em toda a intensidade até o último sentiu essa questão de luz e sombra desculpa é assim nós não vamos acompanhar a possibilidade da quinta sexta sétima e oitava dimensão mesmo que o planeta terra já foi falado isso tudo bem passe transite pra este lugar que ainda não vai ser agora ainda vai levar um par de pelo menos mais uns mil anos tudo bem né porque uma é uma era dura três mil anos tudo bem no nosso tempo então assim se nós adentramos saímos de peixes e entramos em aquário agora a gente está nos primeiros anos nos primórdios dos primeiros mil anos no nosso tempo então quando estiver lá daqui mil anos a gente pode dizer que de verdade vamos estar vivendo com integridade a era de aquários mas a gente pensar numa grande questão que é o seguinte se a terra precisar por conta das forças universais adentrar neste lugar de quinta sexta sétima e oitava dimensão e nós não pudermos acompanhar este caminho há muitas moradas na casa do pai então não se preocupe porque a gente sempre brinca com uma coisa importante que é assim homeless ninguém vai ficar tá pode ser que a gente vá para um pombal mas homeless ninguém vai ficar não tenhamos dúvida em relação a isso um fundo de poço um aglomerado lá com as minhocas não sei pode ser mas homeless ninguém ninguém vai ficar e não fique nessa ilusão também de que já temos que estar na oitava dimensão que sou capaz não é bem não é você tem vislumbres tudo bem você tem vislumbres não tem nenhum missionário aqui no nosso grupo né nesse aqui que está presente então vale a gente assumir respeitar o local onde nós nos encontramos aqui agora e fazer isso que a Kelly com muita gentileza colocou para todos nós como um convite só vai ser possível quando de verdade nós fizemos a integração dessas características e aceitar esse feminino que mora dentro de nós homens ora mulheres ora porque isso também muda de encarnação para encarnação pode ser modificado para nós termos a possibilidade de aceitar essa chance de como a gente lida com a integração do ocidente com o oriente quanto mais preconceitos eu descobrir dentro de mim mas eu tenho a oportunidade de poder trabalhar essas características do meu dia eu perdi o caminho tá vocês vão precisar me ajudar eu estou vendo a mão levantada da Lore da Carla e da Rita é você Lore depois é a Carla depois é a Rita é isso? tá tá aí a gente vai fazer um intervalo tá fala Lore pode falar então pegando o gancho que a Kelly falou eu fiquei assim querendo entender mais o sagrado feminino e o grau que essas duas questões foram discutidas no texto o grau eu sempre entendi como um cálice que tem detém informações né que tem a essência da vida como é que a gente consegue ligar essas duas questões que o Yugi traz os arquétipos né Hildman também fala disso então eu queria entender um pouquinho melhor isso nesse texto da Joana Dac especificamente com a história dela então não é não é uma contribuição é mais uma pergunta ô Carla você vai falar a respeito disso vai então pode falar quem sabe você responde se precisar depois eu completo que bom assim a gente vai andando então eu acho muito legal esse intangível que nos une porque era isso mesmo que eu queria falar é Lore meninas e Vitor eu fiz um curso nesses últimos 15 dias sobre o evangelho de Maria Madalena e esse curso é a leitura de todo evangelho que agora vem sendo revelado e fala exatamente isso sobre o resgate do sagrado feminino e da participação desse feminino em todo o processo de Jesus aqui na terra das três Marias das missões que elas tiveram para poder ajudar Jesus a completar a missão dele inclusive da preparação que cada um deles vivenciou para poder cumprir essa missão então quando a gente fala de não somos missionários quando a gente olha para as missões efetivas em várias questões a gente vê o preparo que houve e o quanto eles foram exigidos para isso aqui na terra mesmo toda a vida deles antes disso foi um preparo para tudo que eles precisavam vivenciar em dois três meses talvez então é essa questão que desmistifica um pouco esse patriarcado e que traz a participação e a contribuição do feminino e do masculino no processo se não houvesse a união e a integração dessas duas energias Jesus também não teria cumprido com a missão dele então houve ali um trabalho e é muito envolvente depois eu passo no grupo informações para quem quiser mas é maravilhoso e o que eu queria trazer era isso e eu me sinto muito nesse momento imbuída de falar mais sobre isso porque é muito bonita a história e é muito que cada um de nós vem vivenciando essa integração dentro de cada um e eu estava ouvindo vocês aqui e organizando os livros da minha prateleira aqui da Casa Nova então é isso o quanto a gente tem de conhecimento o quanto a gente já leu o quanto a gente debate fala mas qual o percentual disso que a gente coloca em prática na nossa vida então isso é acho que é a palavra do momento e no grupo ali na hora que a gente discutiu eu e as meninas eu falei também muito disso do intangível que nos envolve que estamos todos entrando numa grande nova fase de vida e acho que o nosso grupo aqui é prova disso todos mudando de casa mudando de escritório mudando de consultório mudando alguma coisa e adentrando ao novo e nesse adentrar ao novo a gente está em contato com a nossa intuição que são esses mestres esses mentores o tempo inteiro e a importância desse intangível no nosso processo pessoal de mudança e na transformação do nosso ambiente também porque é a partir da nossa transformação interior e da permissão que nós damos para ouvir essas vozes e esse intangível é que nós conseguimos transformar a nossa vida e por consequência a de todos também que estão sendo impactados pelas nossas mudanças né então é é isso que eu queria trazer que esse intangível que é a própria arte do encontro que a gente permita então esse nosso encontro pleno com todas as possibilidades de encontro né que existem na nossa vida e que a gente simplesmente permita que a gente simplesmente entregue para que aquilo que a gente precisa receber que seja de uma missão de um aprendizado de um encontro possa chegar até nós né e para mim tem sido muito esse o grande aprendizado aqui no grupo em diversos aspectos né em teoria em prática em espiritualidade em conexão então acho que é meio por aí mas a história o evangelho de Maria Madalena é espetacular Loremi é assim lindo lindo demais depois eu vou colocar lá no grupo para quem quiser saber mais você falou delas eu comecei a ficar arrepiada aqui eu vou compartilhar com vocês essa coisa linda é porque a história da Maria Madalena é muito bonita mesmo a gente inclui essa história lá no curso dos aprendizes né tem uma aula só sobre Maria Madalena e gente tem um livro eu fui até e todo esse empoderamento que Jesus dava a mulher a figura da mulher então a elas fizeram muito ele elevou a mulher já que a mulher lá estava na condição de menos que cabra ele elevou né ele empoderou a mulher quando ele trouxe essas pessoas para o grupo dele tem um livro tem um livro chamado Mulheres do Evangelho não sei se vocês conhecem isso é lindo eu fui buscar por isso que eu desliguei e eu mexi nele essa semana né e estava lá no meu na minha estante né eu lembrei como você começou a falar né sobre sobre as mulheres né da Maria Madalena tudo é muito interessante eu comecei a ler um tempo atrás é muito legal e assim tem cenas que eles descrevem que é contado em áudio né tem o livro mas tem uma pessoa contando os principais pontos do evangelho e tinha um momento gente que ela descrevia a cena do parto por exemplo quando uma mulher entrava em trabalho de parto muitas outras mulheres ficavam cantando cantigas sagradas ao redor daquela mulher para que o parto fosse um momento sagrado e leve e transcendente na espiritualidade né e quando eu falo disso quando eu lembro dela me contando aquilo eu estava lavando louça gente eu arrepiava da cabeça aos pés eu fiquei três minutos com arrepio constante eu digo gente eu me vi naquilo e é como se a gente estivesse resgatando também memórias que estão aqui para que a gente possa trazê-las e trazer o que pode ser aplicado hoje não ajuda só a gente ouvir a história de como era e tal e não trazer de alguma forma essa presença para a nossa vida atual de alguma maneira então lá eles falam também sobre as mulheres do evangelho tem muitas mulheres ali e aí fala inclusive que Maria Madalena ela vinha de uma origem já muito diferente ela era de uma origem celta aonde as mulheres eram as que comandavam que tinham o poder de realizar muitas coisas e por que isso? porque Maria Madalena precisava de toda aquela base para poder fazer o que ela precisava fazer mas mesmo com todo o preparo que ela tinha ela sofreu tudo o que precisava sofrer também no cumprimento da sua missão então é é isso e é muito bonito eu vou buscar esse livro também Isilda Isilda também gosta disso né e de Marta e Maria agradeço agradeço e de Marta e Maria Jesus mostra a polarização né de Marte e da Maria da diferença de uma na materialidade preocupada com os afazeres e a outra ali envolvida naqueles ensinamentos de Jesus né ela não estava preocupada com a materialidade sim com a espiritualidade é o tempo todo essa busca o tempo todo é lindo 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 né deixa agora fazer uma pergunta então a gente poderia tudo isso que vocês falaram é importante tudo isso traz um significado se você quer uma explicação dentro da psicologia transpessoal escrito por um padre exekasta Jean-Yves Lelô tudo bem tem um livro chamado o Evangelho de Madalena são os apócrifos tá então tem Felipe tem esse tem acho que mais dois que ele escreveu tá ele fala a respeito disso na tradição do mesmo jeito que aquela linguagem dele ele vai trazendo a história pra dentro do significado simbólico do que representa cada um desses elementos ditos femininos no processo da evolução dentro da psicologia transpessoal tá então procura procura porque vale a pena tá fala se ia falar alguma coisa então pra ver se eu tô entendendo certo então eu poderia colocar a Joana Dark como o grau e o sagrado feminino como toda ação dela na história de vida dela isso é isso que eu queria então tá então entendi isso tá porque assim se a gente parar pra poder pensar é assim esse é o santo grau ele não está numa simbologia ele não está lá num vaso né que está escondido e perdido em algum lugar ele pode até estar representado materialmente falando que nem Jesus na cruz que nem a estátua do Buda e etc e tal tudo bem mas ele não é isso o grau é é esse conteúdo é o útero gerador tudo bem de onde provém toda a grande verdade e a verdade ela não vem de um pai ela vem de uma mãe simbolicamente falando numa última discussão que eu tava num grupo de estudos da psicologia transpessoal a gente brincou com a questão do filme que nós assistimos da cabana porque Deus na posição de uma mulher pra pensar de repente que assim né este gerador na verdade assim foi colocado pra nós como um pai porque a gente ainda tava num sistema patriarcal a era de peixes ainda dominada pelo sistema machista patriarcal onde Jesus nasceu veja ele foi batizado como judeu a gente sabe disso tudo bem criado e batizado como judeu dentro da própria sinagoga onde existem diferenças de entradas entre homens e mulheres outro dia eu tava assistindo um documentário sem querer porque eu tava esperando um programa que ia passar no curta na verdade na televisão em Sorocaba e tava lá falando exatamente a respeito disso lá da terra de Jerusalém na sinagoga tal que até hoje existe uma divisão e que a repórter ela tinha recebido uma licença do grande representante o líder espiritual ali deles tudo bem o rabino pra poder adentrar naquela parte da sinagoga no momento que os homens não estavam fazendo oração até hoje então se a gente parar pra pensar olha que coisa interessante a nossa cultura a nossa sociedade ainda provê essa questão por isso que a Kelly com toda a sabedoria quando ela trouxe lá as informações dela que o o crema cita Maria como você tá falando também Loremi falou do graal porque Joana Dark porque não elemento masculino porque não foi falar de Sócrates porque ele também citou porque não ficamos só em Sócrates porque veio Joana Dark porque nós estamos numa época que nós necessitamos desta energia feminina e você vê ela mil trezentos gente mil trezentos mil quatrocentos nós estamos em dois mil e vinte e um só agora agora não neste presente momento mas de um tempo pra cá que a gente vem dando abertura pra essa possibilidade quantas mulheres assumiram o poder né poder inclusive político e econômico tem uma que podemos gostar ou podemos desgostar Margaret Thatcher tudo bem lá na Inglaterra outra que está deixando o poder agora tudo bem a Merkel na Alemanha quatro mandatos tudo bem e ela conseguiu transformar inclusive pela questão social e do feminino aquela Alemanha tão ortodoxa tão fechada tão carrancuda tão pesada ela fez e ela é uma generala né no bom sentido da palavra tudo bem né até uma uma mulher com um Ian bem acentuado mas uma mulher aqui a gente teve Dilma Rousseff tem outras de uma certa forma eu não estou aqui questionando bondade ou ruindade se deu certo isso não deu certo mas talvez a gente esteja precisando carinhosamente falando desta liga desta energia feminina em locais de poder para que a gente possa de uma certa forma aceitar a chance não de que única e exclusivamente inverter os polos saímos do patriarcado para poder viver o matriacado tá então se o poder trocou não mas para que essa mulher venha com o empoderamento que ela de verdade tem para poder colocar as coisas num outro lugar e aí nós vamos chegando nesse equilíbrio tá desculpa gente você ia completar alguma coisa Loury não tá Rita Rita você está aí ainda porque eu sei que ela queria falar antes da gente poder fazer o nosso intervalo vai ver que ela foi fazer um pit stop necessário como todos nós estamos precisando tá porque ela está fora da bolinha então está tudo bem gente olha são 5 e 45 até porque eu preciso sair com o Nico porque ele está aqui desesperado do meu lado tá então é assim vamos voltar daqui uns 20 minutos tudo bem tá eu vou só desligar a gravação mas a sala vai ficar aberta quem for chegando vai se organizando a gente continua daqui a pouco tá bom tudo bem e aí e aí na hora que de uma certa forma a gente voltar para a gravação a Rita tem a palavra naquilo que ela precisa colocar tá bom até já gente tchau o Vitor o Vitor ah todo mundo saiu mas ele ainda está gravando está gravando enfim por favor